Beleza galera, nessa aula aqui eu vou mostrar uma ideia de criação de grooves de synth bem maluca Eu gosto de criar os meus próprios synths e eu acho que isso traz uma assinatura bem legal para a sua track Então eu abri um Serum aqui de forma bem aleatória e pintei algumas notas Quase aleatórias também, a minha música está em Fá Mudei as oitavas, só pus uma outra nota aqui para ficar um negócio meio assim Escolhi aqui uma onda Acid Aqui uma outra Harmonic, escolhi bem aleatório mesmo, peguei qualquer uma E aqui eu pus um filtro French, que é um Low Pass Poderia ser qualquer outro, coloquei aleatório também Coloquei aqui alguns efeitos, Hyper, Distorção, Phaser Um Reverb E o grande lance aqui é pegar um dos macros, a gente coloca em várias coisas aqui Por exemplo, pegar um Bem Demais aqui, vou pegar esse macro aqui também, vou pôr aqui Aqui eu vou pôr um FM From A E vou colocar esse macro aqui também Porque quando eu mexer esse macro vai mexer todo mundo ao mesmo tempo Vou colocar ele aqui também no Hyper No Phaser já está aqui Vou colocar aqui no Depth também Vou colocar no Reverb Som Aqui E coloquei esse aqui com dois picos aqui, né Isso aqui é importante Coloquei um LFO aqui e um aqui, para esses picos se movimentarem Coloquei um LFO aqui e um aqui, para esses picos se movimentarem Coloquei um LFO aqui, para esses picos se movimentarem Aperta A Faz uma automação aqui no macro 1 Aleatóriozão também Firmeza total Colocar um canalzão de áudio aqui Resampling Colocar para gravar Solo Ok Agora a gente tem um materialzinho para trabalhar aqui Eu vou deletar isso aqui A gente pode recortar A gente pode recortar E aí Ficou aquele Groovezinho já, né Talvez esse aqui Ou para cá E que? E aí E aí E aí Colocar um Valhalla E também um compressor Cintizão Cintizão Juntar esses dois aqui Comand G Comand G Um grupo Vou fazer duas chains aqui Colocar mais uma chain Nessa chain de cima tem compressor e tem reverb Na chain de baixo não tem nada Nesse aqui Eu vou colocar um side chain para o mesmo Cintizão Side chain bem Absurdo Reverb no máximo E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Algumas ideias aí pra criação de cintes bem específicos. Às vezes eu gosto de ficar viajando nessas técnicas assim pra criar meus cintes. Às vezes sai coisa muito da hora, às vezes sai umas porcarias. Mas... Então é isso, tamo junto e até a próxima aula.